Música Olá amigos e amigas, acompanha meu canal aqui no Youtube Trazendo pra vocês aqui um gameplay do FIFA 14, galera O modo aqui, carreira, onde você gerencia o seu time, né Eu tô no modo manager e também posso jogar no modo jogador Mas eu preferia aqui jogar no modo manager E aqui é o menu, né, da parte de carreira do FIFA 14 Aqui é o escritório Duas mensagens novas, vamos lá ver Tiago, meus parabéns, boa sorte com o novo manager do Porincha Conversas com os jogadores, vamos ver ali E professor, agradeço por ouvir e permitir que eu possa jogar enquanto estou em boa forma Estou em ótima forma, ultimamente me sinto bem, por isso espero que você não... Ah, esse daqui eu coloquei o Romarinho, ele fez alguns gols Então eu tô com o time do Corinthians aqui, galera Nesse modo, opa, não Então vamos para a central aqui e partir para o próximo game, galera, ó Jogar a partida Gerenciar meu time Bom, vamos ver como é que tá a galera aqui, quem tá cansado É, o Douglas já tá meio baleado Colocar o Maldonado no lugar do Douglas Tinha um machucado aqui Ah, o Renato Albus ainda tá machucado Bom, vamos ver aqui a galera que tá podre Tirar o Paulandé Colocar o Clever Só pra deixar o time zero bala Tirar o Ibsen E... Não, vou colocar o Romarinho, não Vou colocar o Guilherme Deixa eu ver no ataque Meu ataque tá tudo cansado Conseguir atirar aqui Tirar o Douglas pra colocar quem Colocar o Matheus Dá chance pra todo mundo aqui no time Pra manter todo mundo motivado Então Emerson e Romarinho Vamos começar como titular nesse jogo E o time zero bala aqui pra jogar Opa Ixi, acho que eu fiz merda hein galera Sim, eu fiz merda Ah, não, tá certo Beleza, é só Jogar a partida Então bora lá Agora sim galera Aqui tem o modo treinamento, né Que você vai fazendo antes de começar as partidas Você pode apertar start full se você quiser cortar, né Mas se você quiser fazer, pode fazer Então bora lá Vamos dar um start aqui pra começar Olá, vamos acompanhar um jogo amistoso Mas ninguém espera pouca vontade em campo não Eu sou Thiago Leifer e tenho Caio Ribeiro ao meu lado na cabine Boa narração aí do Thiago Leifer E comentários do Caio Ribeiro Tá todo mundo animado Tá todo mundo animado Vamos lá Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Bobada língua de bola no campo de defesa Ô Juiz, aí é falta Ixi, toquei errado Nossa Nossa Vamos lá galera Toma essa bola aqui Manda pra frente Não Robão de novo Lançamento Ah merda Tinha tudo pra fazer esse gol Eu não fiz Opa Errei aqui Aí sim Vai levando a bola O lance é perigoso De novo E aí a zaga fica com ela Os caras se confundindo aqui O companheiro se desmarca Tem que passar logo a bola Ah merda Caraca Caraca Eu consegui sair do lance da bola É incrível Deveria ter tocado mais rápido Perdeu a bola Fiz o mais difícil Alessandro Bom galera Essa câmera que vocês estão vendo aí Eu consegui personalizar Eu gosto de deixar bem longe Porque eu gosto de ver Quando é que vai ter uma jogada Interessante pra fazer A jogada vai pintando por aqui A jogada vai pintando por aqui Cerca os caras aqui Sobrou pro goleirão A torcida Tocou aqui na canto Voltou Opa Bolão hein Sobrou Ah moleque Aí o cara que eu coloquei aí O cara que eu dei uma chance O cara fez o gol Aí sim hein Ah moleque Grande Emerson É melhor a defesa portal Vai ser um gol atrás do outro Já pode passar a bola Recebeu ajuda por ali Vale tudo na disputa da bola Ganhou de medida Bom galera O Fifa 14 ele tem umas músicas Muito loucas Pena que eu não posso deixar aqui Porque tem flag né E aí o Youtube Acaba barrando o vídeo aí Por isso que eu não tô deixando A música do Fifa Mas as músicas são muito legais Cara vale a pena Nossa esqueci de tocar Opa Ah moleque Opa Opa Olha que da hora galera O estádio Bem legal os gráficos do Fifa 14 E aí tá o Os melhores lances da partida E vamos para o game Vamos continuar a partida Mais pra frente A gente muda alguns jogadores Opa Opa O cara Cara se passa essa bola Que chegada na raça Foi muito bem agora Para salvar o time Bola retomada E o time prepara um contra-ataque Guilherme Edenilson Opa Vai ser o próprio goleiro A gente fez o gol Fácil nada Sem ângulo Então galera, a narração tá bem legal Não mudou muita coisa em relação ao 13 para o 14 Porque a narração já tava legal Eu achei bacana Apesar de a gente não estar acostumado a ver o Thiago Leffier como narrador Mas ficou bem legal Agora é gol Goleirão muito bem, cara Agora não teve chance pro goleiro, cara Segundo gol dele no jogo, tá passando pra torta defesa Tudo dá certo pro time, o adversário tá até desanimando Desarme na bola, perto da linha lateral Passou Ah, que jogada, hein Tomara, tomara Vou atacar o tempo inteiro, galera Opa Escantei, escantei, seu juiz Meusamento Meu Deus, cara Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro Coloca bem nisso, cara Zagueirão tirou meu gol Teve desvio na bola antes que sair Olha que boa chance Precisão absoluta no desarme Vambora Vambora, vambora, galera Que esse cara tá pressionado Tem a posse de bola Esperar alguém livre Aí sim, hein Nossa Só faltava pular ali e fazer o gol Os cara atiraram Não passou pela defesa Cara, pra mim foi impedido Mas tudo bem Ah, não foi não Tinha a cara dando condições Não sai nada dali O que a gente tá vendo É um time só em campo Parece que só tem um time jogando hoje, hein Seria uma zebraça Se o time de fora endurecesse o jogo Caio, realmente isso não aconteceu Um elenco melhor e o apoio da torcida Realmente o que a gente viu Foi um passeio em campo até aqui, Thiago Tá muito bom o jogo Tô gostando muito Tô treinando pra caramba Opa, aí também não, né Aí ficar tocando ali É roça Chegar na frente dos caras Puta merda Não saiu o passe Saiu, saiu, né Foi interceptado no meio do caminho Aí também não, cara Muito bem, senhor Caio Acaba o jogo Será que o tempo deles está no meio 6 a 0 Caio, você esperava essa vitória tão fácil? Não, não esperava não E imagino que nem os próprios jogadores estavam contando com isso Então é isso aí Eu e o Caio dizemos tchau É galera, então vou ficando por aqui Assim como o Thiago Leifero e o Caio Até o próximo vídeo aí galera Do FIFA 14 Tô tentando jogar Ultimate Team Mas tô com um probleminha lá pra fazer a autenticação lá de Pergunta secreta Não sei o que tá acontecendo lá Eu cadastro, ele disse que não dá pra cadastrar a senha Então Tem que resolver esse probleminha pra mostrar pra vocês aí O Ultimate Team no FIFA 14 Galera, eu tenho uma parte de coisa lá pra mostrar pra vocês É um modo bem legal do FIFA 14 Mas infelizmente não tô podendo mostrar por conta desses probleminhas aí Na hora de autenticar essa pergunta secreta aí Então, aguardem mais vídeos aí do FIFA 14 Não esquece de deixar o seu gostei favorito Compartilhem Se inscrevam no canal quem não estiver inscrito, beleza? Meu muito obrigado a todos vocês E até a próxima Fui!